Estamos vivendo um momento em que todas as relações de trabalho foram afetadas, inclusive o trabalho doméstico. Se esse é o seu caso, fique ligado, acompanhe esse vídeo. Sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo Belo, eu sou Auditor Fiscal do Trabalho, lotado na Superintendência Regional do Trabalho, no estado do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre as possíveis alterações no contrato de trabalho doméstico face a esse momento de enfrentamento da pandemia COVID-19. Bom, a primeira das possibilidades é o diferimento do recolhimento do FGTS. O que vem a ser esse diferimento? As competências de FGTS que vencem agora em abril, maio e junho, referente às competências março, abril e maio de 2020, elas podem ser pagas em até seis parcelas, vencendo a partir de julho de 2020. Então, ao invés de eu fazer esse recolhimento nesse momento, imagine só, eu não tenho caixa para fazer esse recolhimento nesse momento, o que eu posso fazer? Eu posso deixar de recolher e, a partir de julho, parcelar em até seis vezes esses valores, com vencimento a cada dia 7. Então, dia 7 de julho, 7 de agosto, assim por diante, até o mês de dezembro. Mas o que é importante? É que, ainda que eu não faça o recolhimento, eu preciso fazer a informação desses valores. Então, eu, empregador doméstico, eu preciso entrar no E-Social, eu vou fazer o fechamento da minha folha normalmente, só que, na hora que eu for fazer a geração da guia, da DAE, o documento de arrecadação do E-Social, eu vou selecionar quais são os tributos que eu quero pagar. Eu vou lá, nós temos aqui no vídeo a tela, né, que vai aparecer lá no E-Social, eu vou desmarcar a opção para escolher os valores que deseja pagar na guia atual, e vou selecionar quais são os valores. Eu vou retirar o FGTS, vou gerar a guia, vou emitir a DAE, normalmente, e vou fazer o pagamento. Agora, a folha, né, o valor que é devido, esse vai ficar no sistema do E-Social. Eu vou estar declarando o valor devido. A partir, então, de julho, eu vou emitir uma nova DAE, só selecionando, né, os valores de FGTS. Eu posso selecionar só aqueles valores, ou incluí-los, né, na guia do próprio mês. Seguindo, então. Uma outra possibilidade de alteração do contrato de trabalho, da doméstica, é a antecipação das férias. O empregado doméstico, ele adquire o direito a gozar férias a cada 12 meses de trabalho, o que a gente chama de período aquisitivo. Após transcorridos esses 12 meses, o empregador doméstico, ele tem 12 meses para conceder o período de descanso. Nesse momento, eu posso conceder o período de férias, mesmo que esse período de 12 meses para aquisição não esteja completo. Eu posso antecipar a concessão do período de férias. Eu também posso conceder as férias sem que haja necessidade do pré-aviso com antecedência de 30 dias. O que é comum, né, o que é correto, né, em tempos normais. Nós temos que fazer o aviso com 30 dias de antecedência ao empregado. Com a alteração legislativa, esse aviso pode ser feito com uma antecedência de 48 horas. E o que é interessante, além dessa alteração do prazo, esse aviso também pode ser feito por escrito ou por meio eletrônico. Então, eu quero avisar o meu empregado que ele vai entrar de férias. Só que eu preciso fazer que ele venha ao local de trabalho, que ele se exponha para poder assinar uma formalidade que seria o aviso de férias? Não, eu não preciso fazer isso. Eu posso avisá-lo pelo telefone, eu posso trocar uma mensagem pelo WhatsApp, ou qualquer outro aplicativo de texto, e avisá-lo de que ele vai entrar em férias desde que haja essa antecedência mínima de 48 horas. E o que é interessante também nesse momento? Poxa, mas eu quero antecipar as férias, mas eu não tenho como pagar o terço constitucional de férias. Você pode diferir também esse pagamento do terço constitucional. Esse valor, ele pode ser pago ao trabalhador no mesmo prazo para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário, qual seja, 20 de dezembro, agora de 2020. Então, ao invés de conceder as férias, antecipar o salário, que seria, né, como é de costume, e pagar um terço, eu vou simplesmente antecipar a concessão das férias, mas só vou efetuar o pagamento do terço constitucional em até 20 de dezembro de 2020. Notem, as férias não podem ser concedidas em período inferior a cinco dias. Isso é importante. Essas alterações, elas estão previdas na medida provisória número 927, e a medida provisória, ela também trouxe a possibilidade de antecipar o período seguinte. Seria o período em que sequer começou o curso do período aquisitivo. só que, nesse caso, tem que haver uma negociação para que haja a antecipação desse período. Então, em tese, eu posso conceder as férias que já estão vencidas, eu posso antecipar as férias que ainda estão no curso do período aquisitivo, e ainda eu posso negociar um terceiro período, que seria um período que sequer está em curso o período aquisitivo de férias. Seguindo, então, a terceira possibilidade é a de suspensão temporária do contrato de trabalho. Como funciona essa suspensão temporária? Essa suspensão, ela pressupõe que haja o acordo entre empregador e empregado. Como é que eu tenho, como é que eu posso fazer esse acordo? O ideal, por óbvio, é que esse acordo seja formalizado por escrito. Mas já se ouve, esse momento que nós estamos vivendo de muitas lives, já se ouve em algumas dessas lives, que até mesmo, alguns magistrados até falando, que até mesmo por meio eletrônico seria possível celebrar esse acordo. Eu poderia até mesmo formalizar através de uma troca de mensagens. Mas o ideal é nós fazermos essa alteração formalizada através de um acordo escrito. E como é que funciona essa suspensão temporária, então? O contrato de trabalho, ele poderá ser suspenso por até 60 dias, sendo que esses 60 dias, eles podem ser divididos em até dois períodos de 30 dias. Desde que esses dois períodos respeitem um tempo máximo de 90 dias. explicando como é que funciona. Então, iniciou esse período de suspensão do contrato, 30 dias. Ah não, mas eu quero que o meu empregado volte a trabalhar. Ele voltou a trabalhar. Eu posso novamente suspender o contrato de trabalho. mas desde que o término desse segundo período de 30 dias respeite o tempo máximo do início do primeiro período de suspensão de 90 dias. Durante o período de suspensão do contrato, o que eu vou pagar ao trabalhador? Na verdade, eu, empregador, eu não pagarei salário ao empregado. Esse trabalhador, ele terá direito ao chamado benefício emergencial. O benefício emergencial, ele corresponde ao valor a que teria direito o trabalhador na hipótese de seguro-desemprego, que para o empregado doméstico corresponde a um salário mínimo. Nos dias de hoje, R$ 1.045. Então, esse trabalhador, ele receberá como remuneração o benefício emergencial no valor de R$ 1.045. Mas, poxa, eu pago ao meu empregado o valor de R$ 1.300. Eu posso complementar a diferença? Posso complementar. Eu posso fornecer a esse trabalhador o que é chamado, pela medida provisória, de ajuda compensatória mensal. Essa ajuda compensatória, ela terá natureza indenizatória. Sobre ela, então, não vai ser de FGTS, não vai ser recolhida a contribuição previdenciária. Ela será uma parcela paga a título de indenização pelo empregador ao empregado. E, assim, o empregador pode complementar essa diferença salarial e alcançar o valor que, anteriormente, o trabalhador recebia. Ah, mas, então, se ele vai receber esse benefício, ele vai perder o direito ao seguro-desemprego ao final do contrato? Não, ele não vai perder esse direito. Uma questão importante é que, durante esse período, o empregado não terá o recolhimento previdenciário. Então, ele poderá fazer o recolhimento como um segurado facultativo. Se ele não fizer esse recolhimento, esse período não será computado para fins de concessão de benefício previdenciário. Então, é importante salientar isso. A última hipótese é da redução proporcional da jornada de trabalho e do salário do empregado doméstico. Vamos partir da premissa. O valor do seguro-desemprego, conforme nós já falamos, é de R$ 1.045,00. E, tratando-se do estado do Rio de Janeiro, o piso salarial estadual para o empregado doméstico é de R$ 1.238,11. Eu tenho três opções de redução. Eu posso reduzir 25%, eu posso reduzir 50% ou eu posso reduzir 70% da jornada com a correspondente redução do salário. Então, olhando para a tabela que está na tela, nós vamos verificar que na primeira hipótese, a hipótese de redução de 25%, tendo como base o piso regional no estado do Rio de Janeiro, o valor de R$ 1.288,11, a parcela salarial devida pelo empregador será no montante de R$ 928,58. Esse trabalhador também terá direito a um benefício emergencial. E como é que é a forma de cálculo desse benefício? Esse benefício é calculado sob o valor do seguro-desemprego que seria devido a esse trabalhador. Nós já deixamos bem claro que seria no valor de R$ 1.045,00. Então, esse trabalhador terá direito a 25% de R$ 1.045,00. O cálculo está aqui, R$ 261,25. A remuneração final para esse trabalhador, então, será de R$ 1.189,83. Notem, essa remuneração estará abaixo do piso regional. É permitido? Sim. Por quê? Porque foi garantido o salário-hora para esse trabalhador. Posso, então, complementar a diferença? Assim como na hipótese de suspensão do contrato? Posso. Eu posso também fornecer a mesma ajuda ao trabalhador que terá natureza indenizatória. Ela não terá natureza salarial. Eu posso fornecer ao empregado aquela ajuda compensatória mensal. Assim, da mesma forma como a redução de 50%, imaginem só, eu não pretendo que o meu empregado doméstico compareça ao serviço todos os dias. Eu quero que ele venha de assim, de anão, porque assim ele se expõe menos ao risco. Então, lógico, da mesma forma expõe menos ao risco a minha família. Então, eu quero reduzir de 50%, ou reduzir mais ainda. Eu vou fazer a redução de 70%. Ele virá menos dias ainda ao longo do mês. notem que quanto mais aumenta a proporção de redução, menor será a remuneração final. Por que isso? Porque nós estamos trabalhando não com o salário mínimo nacional, mas com o piso salarial da doméstica no estado do Rio de Janeiro. É importante salientar para que haja redução proporcional, deverá também haver o acordo entre empregador e empregado. Não pode ser uma disposição unilateral do empregador. É fundamental que haja esse acordo. Esse acordo pode ser individual na hipótese, tanto na hipótese de suspensão quanto na hipótese de redução proporcional? Pode. Esse acordo, a medida provisória, ela prevê, a medida provisória número 936 de 2020, ela prevê a possibilidade de suspensão ou redução de jornada e proporcional redução de salário através de acordo individual para aqueles empregados que recebam remuneração até três salários mínimos. Seguindo, então, esse seria o quadro com a complementação através da ajuda compensatória mensal. Vamos pegar lá, eu faço a redução de 70% da remuneração, então, eu vou pagar como salário ao meu empregado R$ 371,43, ele terá um benefício emergencial no valor de R$ 731,50, tendo uma remuneração final no valor de R$ 1.102,93. Eu posso, então, conceder uma ajuda compensatória mensal no valor de R$ 135,18, esse trabalhador receberá o piso salarial da mesma forma. Deixando bem claro que essa, mais uma vez, que essa ajuda compensatória não será salário, ela terá a natureza de indenização. Após tratarmos do tema da redução e suspensão proporcional da jornada, é importante frisarmos que o empregado doméstico que tiver o seu contrato suspenso ou tiver a sua redução de jornada e proporcional redução de salário, adquirirá a garantia provisória no emprego nos seguintes termos, durante o período de duração da suspensão ou redução proporcional da jornada. lembrando que a suspensão ela pode ser de até 60 dias e a redução proporcional ela poderá ser de até 90 dias. Bem como o trabalhador doméstico manterá a estabilidade após o seu retorno por período equivalente àquele que ficou afastado ou teve a sua jornada reduzida. a título de exemplo se o empregado doméstico tiver o seu contrato suspenso por 30 dias ele terá a garantia provisória no emprego durante esses 30 dias e retornando ao trabalho ele manterá a garantia provisória por mais 30 dias. Nós vamos tratar agora dos prazos para pagamento. Notem, é muito importante nós atentarmos para o prazo de informação da suspensão ou redução. O prazo para nós fazermos essa informação ao Ministério da Economia é de 10 dias. Se o empregador não fizer essa informação no prazo de 10 dias da celebração do acordo, ficará ele empregador responsável pelo pagamento do salário do trabalhador até a data da informação. então é importante celebrado a suspensão celebrada a redução de jornada o empregador tem 10 dias para fazer essa informação. Ultrapassado esse prazo de 10 dias o benefício só será pago a partir da data em que for feita a informação. Ele não vai retroagir esses possíveis 10 dias. sendo que a contagem começará da data da informação sendo que o pagamento só será feito 30 dias depois. Então é importante fazermos essa informação no prazo. Então a título de exemplo se o empregador doméstico quiser fazer a redução proporcional da jornada de trabalho a partir do dia de hoje 30 de abril de 2020 ele terá 10 dias para fazer a informação ao Ministério da Economia e o seu empregado receberá o benefício emergencial num prazo de 30 dias sendo que o salário do mês de abril deverá ser pago por ele empregador até o quinto dia útil do mês de maio. Mas então como eu faço essa informação? O empregador doméstico ele vai ingressar no portal de serviços do Ministério da Economia o link está aí na tela ele vai fazer o seu cadastro após fazer o cadastro ele vai fazer o login no sistema e vai acessar o menu benefício emergencial e então ele vai acessar empregador doméstico lá ele vai fazer o cadastro do seu trabalhador ele vai colocar a data de início da suspensão ou da redução de jornada e depois clicar em ok feita essa informação ele vai precisar fazer a informação também no E-Social então ele vai lá para o E-Social na hipótese de suspensão contratual ele vai engueçar no menu empregados gestão dos empregados afastamento temporário e ele vai registrar o período de afastamento notem deve ser preenchida a data de início e término da suspensão e selecionado o motivo o motivo é o motivo 37 suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da MP 936 de 2020 já na hipótese de redução proporcional do salário e jornada a informação deverá ser feita no E-Social através de empregados gestão de empregados selecionar o trabalhador eu vou entrar nos dados contratuais daquele trabalhador e vou alterar os dados contratuais vou clicar no botão alterar dados vou informar a data de início da vigência da alteração e vou alterar o valor salarial e o horário de trabalho daquele empregado é importante que eu faça isso porque senão o sistema vai continuar a informação de que o salário daquele empregado era o salário anterior quando eu for gerar a guia o que vai ocorrer o tributo que vai incidir sobre o valor que eu declarei o valor total do salário quando na verdade o tributo e o FGTS quando na verdade o salário do trabalhador estará proporcionalmente reduzido então é fundamental que eu faça essas duas informações eu vou informar no portal do Ministério da Economia e vou informar ao E-Social que houve essa alteração então esse era o recado que nós tínhamos para dar hoje mas não sem antes deixar claro que todos os institutos aqui apresentados tem como único objetivo a manutenção dos empregos nesse momento de pandemia mandem suas dúvidas e sugestões para que nós façamos novos vídeos e por hoje ficamos por aqui inscreva-se no canal e ative o alerta saúde a todos